Já falamos muito de café aqui no canal, com aquele vídeo especial, tudo sobre café, onde falamos como fazer um cafezinho perfeito para uma pessoa e também já usamos o café em algumas soluções. Mas hoje, em especial, o vídeo vai mostrar 7 usos para a borra do café. Sabe o pó que você usou para passar o café e sobrou na cafeteira? Então, ele tem várias utilidades que eu vou te mostrar agora. Para você que me acompanha ou para você que chegou agora no canal, eu vou pedir para se inscrever. Clica no loginho aqui do lado ou na minha carinha que vai aparecer ao final do vídeo. É muito importante para mim ver que essa comunidade de inscritos aqui do nosso canal está crescendo. É a forma que eu tenho de saber que a informação que eu estou passando aqui vale a pena. Então, gente, toda vez que eu falo isso, é uma forma de dialogar com vocês. Eu estou aqui em vídeo falando e vocês estão do outro lado escutando. Ou vocês me deixam comentários ou se manifestam se inscrevendo no canal. É uma forma de eu conseguir falar, de eu conseguir saber o que vocês estão achando aí do outro lado, tá bom? Assim como os joinhas que são deixados nos vídeos, são um carinho que vocês deixam para mim. Vamos falar dos usos da borra do café. Então, passou o cafezinho, sobrou aquele pó, o que você vai fazer com ele? Uma das coisas, um dos milagres que esse pozinho de café usado faz é tirar graxa ou tinta das nossas mãos. Sim, é só misturar a borra com o sabão em pó e lavar as mãos. A borra vai fazer tipo uma esfoliação, sabe? E vai deixar com que a tinta e a graxa saiam mais facilmente. Essa dica é clássica para afastar formigas. Se você colocar a borra do café no seu lixinho, as formigas vão embora. Se você quiser tirá-las, assim, se você tiver traçado a trilha, né? Aquele caminhozinho que as formigas fazem, coloca a borra no caminho que elas não vão vir mais. Se você tiver problemas de ferrugem na sua casa, alguns lugares que tem muita umidade e as peças acabam enferrujando, você também pode fazer um sachêzinho colocando a borra do café dentro. Então, aqueles saquinhos de organza que a gente vê por aí, coloca aquele pó de café usado dentro, sequinho, e coloca no lugar onde a ferrugem se instala. Por quê? Ele vai absorver a umidade e impedir que as peças fiquem enferrujadas. Essa dica também é clássica e já apareceu aqui no canal em um dos nossos primeiros vídeos. A borra do café serve para desodorizar a geladeira, ou seja, para tirar todo e qualquer cheiro ruim. A nossa primeira sugestão foi usar o pó de café novinho, mas a borra do café também funciona. E o café é mágico também para tirar qualquer cheiro das nossas mãos. Pode ser cheiro de água sanitária, aquele que fica, aquele danado, ou aqueles cheiros de tempero, sabe? Cebola, alho, que quando a gente cozinha, ficam todos impregnados. Então, borra do café funciona. E se você tem problema de gatos, que às vezes fazem visitas inadequadas em seu jardim e fazem cocô onde não devem, espalhe um pouco da borra do café em volta dessas plantas desse lugar, porque o cheiro do café vai espantar esses animais sem fazer mal para eles. E por falar em plantinhas, a nossa última dica é colocar a borra do café, o pó de café usado, nas plantas, adubando-as a cada 4, 5 meses. O nitrogênio presente vai fazer com que elas fiquem cada vez mais bonitas. E você vai economizar com sabedoria, deixando a sua casa mais linda. Um beijo! E você vai economizar com sabedoria.